Se você é novo no Bloxfruits e ainda não sabe que existem códigos que podem te ajudar a upar no Bloxfruits, hoje eu vou te apresentar alguns que estão disponíveis para que você upe a sua conta da melhor maneira possível. Meu nome é João e hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Bloxfruits. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sempre quando entra no Bloxfruits está focado em apenas uma coisa, upar e pegar fruta. Isso é a coisa mais óbvia que existe. Então hoje eu vou estar ensinando para você, mostrando códigos que vão lhe ajudar a melhorar aí na sua questão de upar no Bloxfruits. A gente sabe que para poder upar mais rápido no Bloxfruits, existem um negocinho que é o dobro de XP, onde todo XP que você vai ganhar, ele vai dobrar. Isso é muito bom. E o Bloxfruits, ele meio que disponibiliza alguns códigos para você que dá o dobro de XP por algum determinado minuto. Tipo, às vezes uma hora, às vezes vinte minutos. E você tem que ser ligeiro, porque tem alguns códigos que são novos e desativam. Tem alguns que são permanentes, que sempre vão estar ativos. E tem outros que, mano, sei lá, eles lançam por horas e simplesmente retiram. Hoje, um dos ADMs, ele lançou um código novo e esse a gente já tem uma data, né? Para poder, né? Meio que usar ele. Eu acabei de criar uma conta nova e eu vou ver hoje todos os códigos que estão disponíveis, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente, tipo assim, acha que um código está disponível ou não está. Então eu acabei de criar uma conta para vocês terem uma noção. Esse vídeo está sendo gravado dia 31, então assim, né? Às vezes, se você está vendo no futuro, pode ser que esses códigos não estejam mais funcionando. Mas vamos lá. Primeiro código... Ah, todos eles eu vou deixar aí na descrição, tá? Então o primeiro código, TAI4GAMING, está inválido, né? Então a gente já pode dar uma olhadinha aqui, né? Eu gosto de fazer esses vídeos para poder mostrar, né? Porque tem gente que... Então a gente já sabe que o TAI4GAMING não está funcionando. Aí a gente tem aqui o GAMERROBOT1MILLION, que também não está funcionando. Meu Deus, né? Nenhum deles está funcionando. Agora a gente tem aqui o ADMINGIVEAWAY, também não está funcionando. Caramba, eles desabilitaram bastante códigos de WXP. O próximo aqui, GAMERROBOT1MILLION, INVÁLIDO também. Caramba, os caras tão que tão, hein? KINIGAME, que é um dos, né? Um dos influenciadores aí. É um youtuber gringo, né? Deu 20 minutos, primeiro que funcionou. Ainda bem, temos outro, né? Tipo, mano, quando que... Será que um dia vai ter o código do Joãozinho aqui? Sobre... Ai, nunca vai ter. Em UISPRO, esse aqui também foi. Eu acho que esses aqui, que são tipo dos influenciadores, esses daqui sempre funcionam, né? JCWK também vai funcionar, porque é do influenciador. StarCodeHill, né? Que também deve ser de algum influenciador, vai funcionar. Inclusive, se você quiser usar o meu StarCode, coloque aí João, né, mano? Que você encontre. Bluxy também foi. É... Agora, esse que eu vou utilizar, ele é um... Mano, ele só vai dar tipo um de Beli, se eu não me engano. É, na verdade deu dois, né? Bom, aí a gente tem aqui o SubGamerRobot. Tem os de Reset também, né? Que eu vou deixar por último, pra não confundir a cabeça de vocês. Esse aqui também já foi, né? Agora a gente tem aqui o SubToNoobMaster. Esse aqui também foi caramba. Tem uns bem antigos. Esse aqui, cara, esses aqui são tipo de tempo bastante atrás. Ah, peguei um StatueRefalde, tá? Esse SubTo é StatueRefalde. SubTo Dayrock também já foi. Axior, né, mano? O Axior eu posso até escrever aqui, porque esse daqui é de um youtuber também. É... Tantai Gaming, né? Aqui, perfeito. Straw HatMine. Pera, esse aqui não tá funcionando, né? F. Mais um que já foi de vasquinho. É... Sub20OficialNubi. Ok. E o último, que é pra ser tipo código de XP mesmo, TheGrace, tá funcionando. Ok. A gente conseguiu 4 horas. Tem esse daqui que é o Food10, né? Que ele dá tipo 1 de Belim. Tem o Big News, que a gente ganha tipo um título no jogo. Big News. Aqui, ó. Aí a gente ganha um título no jogo. A gente tem os de status reset, né? Deixa eu ver se esse aqui tá funcionando. Esse aqui também tá funcionando. O legal é que o status reset você pode tipo utilizar agora e depois, né? Eles já ficam salvos. Então, ó. Esse daqui já não está funcionando. A gente já tá ciente aí do rolê. O próximo aqui é o Nuber Refound. Esse aqui também não está funcionando. Caramba, os mais atuais eles não estão funcionando. O legal dos stats é que tipo assim, já fica salvo aqui. Então você já pode resgatar e testá-los, né? E eu quero ver se tem mais algum. Mas eu acho que todos, né? Todos já foram testados aí. Acredito que talvez não deve mostrar mais nenhum. Basicamente, esses são os códigos de XP. Eu só estou dando uma conferida pra ver se não tem mais nenhum. Porque, cara, esse aqui você tá falando que tá funcionando, cara. Agora eu estou na dúvida. Mas já parou de funcionar. É. A gente precisa ser ligeiro porque os códigos, né? Aqui dentro do Blocks Flutes, eles simplesmente desaparecem. Mas, hoje, né? Hoje, há menos de 14 horas atrás, o administrador lançou mais um código. Que esse código pode estar lhe ajudando você ao pata, certo? Esse código pode lhe estar ajudando. E estamos falando nada mais, nada menos, do que esse código que tá mostrando aqui pra vocês na tela. O Dev's Cooking. Que, basicamente, é um código temporário. Onde ele vai durar exatamente uma semana, tá certo? Um dos administradores, ele postou esse vídeo, né? Eu fiz questão de assistir todo o vídeo aqui pra vocês. Pra ver se teria algum spoiler, alguma coisa. Mas, é aquela coisa. Eles não estão postando spoiler de nada por enquanto, tá? E eu já já vou testar o código ali junto com vocês. Mas, eu dei uma olhada. E, basicamente, ele colocou esse código. Porque ele citou que os desenvolvedores do jogo estão cozinhando. Tipo, estão fritando a cabeça com as coisas malucas que vão vir pro próximo update. Que ele não vai mostrar nada, mas que logo, logo, eles vão atualizar. Então, por isso, Dev's Cooking. Seria, tipo, desenvolvedores cozinhando. Então, essa é a graça do código, né? Que ele acabou colocando aí. E esse código, ele já falou, né? Que vai acabar exatamente daqui uma semana, tá? E o código é esse aqui, ó. Dev's Cooking. Esse daqui. Vocês podem testar 20 minutos de XP. Está funcionando mais do que nunca. Então, tipo assim. A gente sabe que logo, logo, o jogo vai atualizar. E que agora, eles estão naquela fase, mano. Que eles não vão postar nada, tá ligado? Eu acho que eles já deram spoilers até demais. Eu até meio que dou uma olhada nesse vídeo. Porque, tipo, é um vídeo em inglês. Você tem que olhar com detalhes. Você tem que ver se ele, tipo, vaza alguma coisinha ali ou não. Então, assim, você tem que ficar bem de olho pra ver se tem alguma coisa ali escondida no vídeo. Porque, às vezes, ele coloca, tipo, uma imagem de, tipo, um segundo. Mas, dessa vez, não teve nada, né? Inclusive, até, tipo, o pessoal tá comentando no próprio vídeo. Falando, tipo, assim, ai, precisamos respeitar mais os desenvolvedores. Tipo, o pessoal dando aquela elogiada, né? Aquela famosa adubada. Mas, a gente tem que esperar, né? De qualquer jeito. E, dessa vez mesmo, só foi, tipo, assim, né? Não foi um vídeo sobre conteúdo, né? Tipo, onde ele mostrou algo novo. Ele, basicamente, ele entrou em algum server aleatório. E ficou dando algumas Games Pass pras pessoas. E, pra poder ajudar. Pra dizer que apoiar as pessoas que, às vezes, não tem grana pra poder gastar um Robux. E apoiar com o jogo. E é isso, mano. Ele pega mais, esse administrador em si, que é o Ziolis, né? Ele pega mais por essa parte de criação, postar os vídeos. Enfim, mano. O código tá aí pra vocês. Todos os códigos estão aí na descrição. Ou no primeiro comentário fixado. Você pode aí tá pegando os códigos pra você tá colocando aí no seu BloxFruits e tá testando. E agora, né, mano, o que nos resta é esperar. E lembre-se, esse código acaba daqui uma semana. Então, corre, meu parceiro. Corre que é o momento certo de você upar.